Salve, salve galera! Gente, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu sou o Damião Marques. E se eu estou usando esse óculos, é porque eu fiz minha cirurgia, não estou podendo trabalhar, mas quero aproveitar, gente, que tenho aqui um pio de carão pronto para mostrar para vocês como ele é feito. Não é bem um passo a passo, mas de cara também é, tá certo? Para quem tem o macete já de fazer pio, vai conseguir fazer numa boa, tá certo? Mas eu vou mostrar para vocês primeiro o som dele. Ele está aqui apenas uma chapinha de alumínio, tá certo? É bem simples, ó. Beleza, gente? Para conseguir esse som é bem simples e eu vou te mostrar agora. Mas antes de começar, já peço que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e não deixe de deixar o seu like, porque isso é muito importante para o crescimento do canal. Compartilhe também esse vídeo para todas as pessoas que você conhece, em todos os grupos da família de caça que você participa, beleza? Agora vamos para o passo a passo. Muito bem, gente. Não é bem um passo a passo, mas de cara já é, né? Porque eu tenho certeza absoluta que a partir das informações que eu vou dar aqui, você vai conseguir fazer numa boa, tá certo? Lembrando, gente, também pode ser feito em PVC, tá certo? Cortando as duas chapinhas e colando, depois fazendo os furinhos. Também pode ser feito em PVC, porém em alumínio o som é bem melhor, tá certo? Olha só, você vai pegar uma chapinha de alumínio, de início, né? Deixa eu ver quanto é que mede aqui, tá? Não posso nem baixar muito a cabeça. Olha só, quatro e um quebradinho, cinco, tá certo? Cinco com cinco do outro lado, dez. Uma chapinha de dez centímetros por cinco de largura, tá certo? Dez por cinco. Você dobra ela ao meio, igual você está vendo aqui, tá ok? Aí pronto, gente. O segredo aqui é só os furos. Depois que você dobrou ela ao meio, Você faz um furo com cinco milímetros, Que é aqui onde vai ficar o furo menor na parte de cima e o maior na parte de baixo. Inicialmente você fura com uma broca de cinco, certo? Aí você pega um estilete ou uma faca, alguma coisa pontiaguda E vai reabrindo esse furo, tá certo? E essa dobra aqui, ó, depois que você fizer o furo de quatro milímetros, Você vai deixar exatamente, gente, olha só, Deixa eu medir aqui pra vocês verem. Não é bem exato, tá gente? Você pode ir fazendo teste isso aí. Deixa eu ver a dobrinha. Essa trena é ruim, mas é um centímetro, tá gente? Exatamente um centímetro, ó. Você deixa um centímetro de distância do furo. Aí você dobra aqui e fecha bem, marreta mesmo. Bate igual o da Siriema, tem que ficar bem fechadinho. Depois que você fechou, você vai prendendo a amostra, Igual eu fiz o da Siriema. Quem não assistiu, vou estar deixando o link aqui na descrição. Aí você levanta essa parte, tá certo? Você levanta um ângulo de dois centímetros. Na verdade, ângulos não se medem em centímetros, em graus. É exatamente um ângulo de mais ou menos 45 graus. Tem dois centímetros aqui, ó. Essa distância pra cá, dois centímetros. Tá um ângulo de mais ou menos 45 graus. Não é preciso ser medida exata também, como eu já havia falado antes, tá certo? E a afinação, né? A afinação, você depois que fez o furo de cinco, né? Atravessando. Aí você vai reabrindo de baixo, tá gente? Você vai reabrindo de baixo, até você conseguir um chiado. Né? Esse chiado aqui. Certo? Você conseguiu esse chiado. Esse chiado nada mais é do que o rasgão do próprio carão. Aquele rasgão que ele faz. Pra poder você conseguir o gritinho, depois do chiado, é só soprar mais forte. Você soprar fraco pra fazer o rasgo e vai aumentando o soco. Entendeu? Beleza? Bem simples de fazer, gente. Não é nada complicado. É um pio bem fácil. Eu vou tá mostrando um passo a passo mais detalhado, fazendo do zero, assim que eu ficar bom. Tá certo, gente? Eu fiz a minha primeira cirurgia. Aí, se Deus quiser, sexta-feira agora eu vou retirar os pontos. E na outra semana eu faço o outro lado do olho. É mais uma cirurgia. É mais quinze dias parar. Aí sim vou poder retomar minhas atividades. Quem quiser pedir, gente, já pode entrar em contato e deixar o seu pedido feito. Porque se Deus quiser, assim que eu ficar pronto, vou trabalhar nas encomendas de todo mundo. Já tem muita gente aqui na linha, na fila. Se você quiser entrar nessa fila, chama no telefone que tá aí na tela. Tá certo? Agora vamos pro final do vídeo. Muito bem, gente. Chegamos ao final de mais um vídeo. Eu quero aproveitar esse vídeo pra agradecer a todos vocês. que no meu vídeo anterior onde eu mostrei o resultado depois que eu fiz a cirurgia, que me desejaram, gente, não deu pra responder todo mundo porque eu não posso olhar muito pro celular, tá certo? Portanto, eu não posso nem tá abrindo o canal pra tá olhando isso. Eu tô olhando pro celular agora, filmando. E tem que ser uma coisa rápida, né? Mesmo eu tanto de óculos, não tá muito bom. Meu olho ainda dói muito, tá certo? Mas eu quero agradecer a todos vocês que me desejaram uma boa recuperação, que me desejaram sorte na minha cirurgia. Muito obrigado. Que Deus abençoe a cada um, tá certo? Fico muito feliz por vocês torcerem por mim, tá certo? Eu também torço por cada um de vocês. Por cada um que aprende, eu torço pra que comece a fazer, que tenha uma profissão. É essa a minha intenção, é ajudar você, tá certo? Muito obrigado a todos mesmo. E aqui o piozinho pronto, gente, ó. Piozinho pronto. Vamos lá. É o mais próximo, gente, que eu consegui chegar do carão. E eu tava observando na internet, é bem próximo mesmo. Não é um garganta. Mas eu tenho certeza que você vai conseguir fazer em casa, e vai conseguir atraí-lo sim. Se você quiser ver esse passo a passo mais completo, se inscreve aí, gente. Não perde tempo, se inscreve, que é assim que eu ficar bom do meu olho, eu vou estar fazendo pra vocês esse passo a passo de forma mais detalhada, fazendo a afinação tudo direitinho, beleza? E é isso, gente. Com certeza, você se inscrevendo, não vai perder o próximo passo a passo, quando eu ficar bom, tá? Que eu vou ensinar passo a passo, tudo detalhadozinho pra você. Tem muita surpresa. Muito pio bacana que eu vou ensinar, beleza? Pra não perder o vídeo, se inscreve aí, tá certo? E não se esquece de deixar o joinha, beleza? Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Que Deus abençoe a vida de cada um. E se Deus quiser, em nome de Jesus, breve estarei de volta. Quem quiser pedir pio, gente, o telefone tá aqui na tela, pode pedir. Eu tô anotando o pedido da galera. Assim que eu ficar bom, vou estar fazendo pra vocês. Com a permissão do nosso Senhor Jesus. Muito obrigado. E até o próximo vídeo, se Deus assim me permitir. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau.